o pessoal estou cozinhando verduras essenciais para nossa saúde o que estou cozinhando aqui estou cozinhando chuchu que é riquíssimo em magnésio fósforo estou cozinhando couve-flor que é riquíssimo em cálcio e estou cozinhando giló que fortalece o coração limpa as nossas veias e artérias evitando assim a pressão alta e fortalecendo o nosso sistema imunológico e agora nós vamos acrescentar alho e gengibre que já estão triturados juntos aqui vamos acrescentar alho e gengibre porque o alho e o gengibre além de nos ajudar a emagrecer também vão fazer a macrofagia celular vão acabar com as células ruins que o nosso corpo pode estar tendo dificuldade em combater e também vamos colocar orégano que devolve para nós os hormônios essenciais femininos e masculinos então vamos deixar essa comida bem saudável se você cozinhar assim para sua família pode ter certeza a saúde agradece e depois pessoal eu ainda vou acrescentar aqui salsinha e cebolinha para terminar de completar essa maravilha de salada cozinhe de maneira natural e saudável para sua família vocês terão uma vida muito mais longa e melhor com menos dores e problemas articulares e evitando também o câncer quanto mais natural melhor é assim que você deve cozinhar para sua família e me acompanha aí pessoal se inscreva no canal é um prazer para mim e para minha família para toda nossa família de seguidores ter você que está aí assistindo o nosso vídeo como mais um seguidor nosso mais uma pessoa que está aprendendo a cuidar da sua saúde de maneira natural junto com a gente vem com a gente vamos aprender a ser feliz juntos cuidando da nossa saúde e se você quer uma família mais saudável a diferença está em suas mãos e a hortelã a salsinha e cebolinha vamos acrescentar a nossa verdura e teremos realmente uma salada significativamente saudável para o consumo da nossa família e para acrescentar ao nosso mix de saúde verde eu também fiz pepino se você tem problemas de artrose artrite remaltoide qualquer tipo de problema que ataca os ossos como bastante pepino faz toda a diferença ele é mais recomendado e melhor para curar artrose até mesmo do que o colágeno tipo 2 que é ótimo e agora vamos acrescentar o nosso azeite de oliva que está curtido com alecrim que fortalece unhas cabelos vitamina e para pele e vamos acrescentar as nossas saladas e sempre jogando por cima de uma peneira para que o alecrim não caia e não dê problema na sua garganta assim e todos na sua casa terão uma pele um cabelo e unhas melhores e o sangue vai ficar mais limpo mais mais oxigenado e a saúde da sua família melhor vem comigo eu comprei eu ajudo você a aprender como ser mais saudável mesmo parecendo que a comida simples eu vou mostrar para você para que serve cada coisa qual é o objetivo e como você pode ser mais feliz sentindo menos dores tendo menos problemas comendo de maneira mais saudável acompanha gente nosso canal de seguidores está só crescendo são pessoas interessadas em viver mais e ser mais felizes assim como nós vamos fazer isso e viver melhor e ter mais saúde um ótimo dia Deus abençoe o seu lar o meu lar que haja muita paz na vida de cada um de nós e não se esqueça a sua família seu esposo seus filhos todos da sua família sempre em primeiro lugar um ótimo dia para você o meu lar que haja muita paz na vida de cada um de nós e não se esqueça a sua família